Daqui a pouco tem Pantera no Mamudão, vamos direto pra lá conversar com o repórter Ivan Duarte ao vivo pra saber se o 12º jogador já se faz presente. Você sabe, Ivan, que o Democrata tem que fazer o resultado hoje em casa pra chegar a Goiás semana que vem com muita folga. É muito pedir dois gols. Boa noite pra você. Eu sei que você gosta desse ambiente. Oi, Saulo. Boa noite pra você também. Boa noite a todos que estão conosco aqui no MG Record. Olha bem, Saulo. 2x0 seria o cenário perfeito. Mas eu só consigo cravar uma coisa até o momento. É imprescindível, fundamental a participação da torcida do Democrata para uma vitória hoje aqui no Mamudão. E, Saulo, já vou convocar o torcedor pra vir pra cá porque tem ingresso, a cadeira tá custando 100 reais, a arquibancada de cimento 40, a metálica, a arquibancada metálica 30 e a geral 20 reais. Lembrando que para todos esses setores tem ingresso meia entrada. Saulo, por que eu disse que é fundamental a presença do torcedor da Pantera aqui no jogo de hoje? Porque o Anápolis veio trazendo o seu torcedor, que tava fazendo uma festa aqui também, muito bonita, igual a do Democrata. Já teve de tudo, já teve grito, a banda tocando, Rua de Fogo, aqui na Oswaldo Cruz, a Rua Oswaldo Cruz, onde nós estamos. E vamos conversar ao vivo aqui com o torcedor, Saulo, pra saber a expectativa. Meu amigo, o que não pode faltar no jogo de hoje pro Democrata sair daqui com a vitória? Boa noite pra você. Boa noite. Hoje não pode faltar a torcida. É fundamental buscar a vitória pra levar pra Goiás, né? E hoje, 2x0 pra nós eliminar o Anápolis de uma vez por todos. Como é que tá esse coração? Cara, acelerado. Acelerado pra começar o jogo logo e vambora. Aí, ó, tem torcedor do Anápolis também, ó. Qual que é o placar? Cara, 1x0, gol do Stéfano de pênalti. É galo! Eu falei, Saulo, eu falei que a turma veio. Agora, um detalhe, olha a festa aí, ó. Aí, o torcedor do Democrata já veio responder. Um detalhe importante, Saulo. Não tomar gols nesta fase de mata-mata é fundamental. Dos 14 jogos que o Democrata fez na primeira fase, não tomou gol em seis deles. Se repetir esse retrospecto, né, agora, com certeza, chegará muito forte para o jogo de volta que acontece no domingo que vem lá em Goiás contra o Anápolis. Saulo, mas é parada duríssima, viu? O time deles também, o Anápolis, vem de oito jogos sem perder. São quatro vitórias e quatro empates. Saulo, este é o clima aqui na rua Oswaldo Cruz. Eu vou ficando por aqui nesta entrada ao vivo no MG Record, Saulo. Mas antes de concluir, eu quero te lançar um desafio, Saulo. Quero que você diga aí o seu placar, quanto você acha que vai ser no jogo de hoje. E se você acertar, Saulo, eu topo fazer qualquer desafio que você falar comigo. Se, Ivan, eu quero que você vá caminhando da TV Leste ao José Mamu de Almas no próximo jogo. Eu tô dentro, Saulinho. Acerta aí pra gente. Boa noite pra você e pra quem tá em casa. Boa noite, Ivan. Bom trabalho pra você. 3x0 pra Pantera, hein? 3x0. Vai ganhar hoje. Vai voltar de Goiás com a classificação. E no próximo jogo, mata-mata, você vai sair da TV a pé em direção à Rua do Fogo, à Rua Oswaldo Cruz. Boa noite pra você. Bom trabalho. E amanhã, no Balanço Geral, você traz pra gente a reportagem completa de Democrata. Com certeza, a vitória do Democrata pra cima do Anápolis.